Bom, você viu a Bruna Letícia aí na reportagem, hoje a gente pediu para ela fazer um balanço para a gente sobre as estradas, né? A concessionária IPR Litoral Pioneiro fez aí um balanço também sobre essa movimentação, especialmente aqui na BR-277, que dá acesso de Curitiba, região, interior do estado, aqui ao nosso litoral. Bruninha, conta para a gente como é que foi essa movimentação toda, né? Já no início do jornal a gente falou sobre acidentes, carros que pegaram fogo, mas agora você traz então essa questão aí para a gente da movimentação, né? Boa noite mais uma vez, Rafa, para você, para todos que nos acompanham, acompanham aqui o programa Litoral Urgente. Exato, esse final de semana prolongado, feriadão prolongado, tivemos sexta-feira santa, também feriado de Páscoa, teve bastante movimentação nas estradas com o acidente, teve o tombamento também de um caminhão que nós trouxemos aqui na nossa programação, essas informações. A gente traz um balanço, Rafa, agora, feito pela EPR Litoral Pioneiro, a concessionária que administra, por exemplo, a BR-277, que faz aqui a ligação, né? Curitiba, Litoral e também a PR-508, que dá acesso às praias. Veja, durante esse período, então, de feriadão prolongado, desse final de semana, de Páscoa, tiveram 407 atendimentos. Então, também foi o primeiro feriado da concessionária, marcado por muita agilidade por parte da concessionária e atender essas ocorrências. Nós trazemos agora alguns números, portanto, veja, com destaque para 34 ocorrências médicas e 373 atendimentos a problemas mecânicos. Além disso, a concessionária ofereceu também suporte em outras situações, como retirada de objetos e animais da pista, totalizando 127 atendimentos. A operação especial, ela foi considerada um sucesso pela empresa também, que ampliou sua estrutura operacional para garantir um atendimento rápido também, um atendimento eficiente a todos os usuários, portanto, aqueles que pegam as estradas. Especialmente também teve o caso, como a gente citou aqui já, do tombamento do caminhão, foi bem, de maneira bem eficaz que foi realizada a retirada desse caminhão da pista, incêndios também em veículos que foram controlados rapidamente. Então, na BR-277, que teve o maior movimento durante o feriado, foram registrados 92.562 veículos com 244 atendimentos realizados pela concessionária. A EPR Litoral Pioneiro também realizou a venda antecipada de tickets nas praças de pedágio durante os horários de pico, suspendeu obras também para evitar congestionamentos e reforçou a sinalização e também comunicação com os usuários. Um balanço, embora, claro, tivemos alguns acidentes, como a gente colocou aqui, teve o tomamento do caminhão, tiveram alguns incêndios também nas estradas, mas falando sobre atendimento da concessionária com relação a essas ocorrências, pode-se dizer sim, foi um balanço positivo, assim disse a concessionária, com o atendimento, portanto, a essas ocorrências, de maneira bastante eficaz e ágil. Rafa. Maravilha. Obrigado, Bruninha, pelas suas informações. Bom descanso para você aí também, você, Paulo Mello.